Ai Elsa, eu tô tão animada que as filhas da Rainha Ruth vão ver tão mais tarde tarde com a gente Eu também tô muito animada E você fez tudo conforme eu te pedi, né? Sim, tudinho Ainda bem, porque eu quero impressionar elas Quero que tudo saia perfeito Pra depois das princesinhas Leila e Leila Contarem tudo pra Rainha Ruth Tipo assim, olha Ai mamãe, esse foi o melhor chabatagem do mundo Som elas, podem vir cá Oi, tudo bem com vocês? Estamos ótimas, sentem-se Nós ficamos muito felizes que vocês vieram E nós fizemos o chá da tarde aqui mesmo, no nosso quarto Como se fosse um piquenique pra vocês se sentirem em casa Obrigada Obrigada, mas nós estamos com um pouquinho de fome Podemos começar logo a comer? Claro Tem torrada com margarina, torrada com queijo, doces, sanduíche, rosquinhas, alguns vegetais, legumes Aqui são algumas carnes Aqui são algumas carnes grelhadas Também tem chá, suco e água Eu quero chá, suco e água Eu quero sanduíche E eu quero... Tudo Leila Leila, aqui está o seu sanduíche Obrigada De nada Leila, fique à vontade de parar com o meu o que quiser Só cuidado para não exagerar O que quer começar aquela salada? Opa Ai que delícia! É uma delícia! Eu vou papar tudinho! Nossa! Tava tudo uma delícia! Agora eu vou comer a sobremesa! Tem certeza que aguenta Laila? Não acha que comeu demais? Sobremesa! Sobremesa! Eu já estou satisfeita! Obrigada! Bolho! Hummm! Que bom que vocês gostaram desse chá da tarde! Foi tudo perfeito! Conforme eu planejei! Leila! Você está ficando com vidas vermelhas no rosto e no corpo! Mas eu só tenho alergia a manjericão! E minha mamãe avisou para Elsa que não era para colocar manjericão nas comidas! Sim! E eu avisei para Anna não colocar! Ana! Você colocou manjericão no sanduíche? Ops! Você avisou que era para colocar sem nenhum manjericão! Eu achei que era para colocar sem manjericões! Me desculpe! O quê? Você colocou sem fone de manjericão? Leila! Nos desculpa! Mas não precisa se preocupar! Ana! Vai correndo pegando remédio de alergia! Leila! Sei que não é a melhor hora para dizer isso, mas... Acho que comi demais mesmo! Estou me sentindo mal! Pronto, Leila! Aqui está o antialérgico! Eita! Nossa, Leila! Você comeu mesmo muito! Mas não se preocupe! Vou colocar você na cama e logo você estará bem! Tá! Ai, está dando tudo errado! A Leila está com alergia! A Laile está passando mal! Esse chão da tarde está sendo um verdadeiro fracasso! Leila! O que eu fiz? Elsa! Você congelou a Leila! Como isso aconteceu? Eu estava tão nervosa que não consegui controlar os meus poderes! E sem eu querer saiu o gelo da minha mão e acertou a Leila! Não se preocupe, nós já passamos por isso uma vez. É só abraçar a Leila e você irá descongelar ela. Boa ideia! Abraça logo a minha irmãzinha e descongela ela, por favor, Elsa. Não está funcionando! Bom, talvez seja porque você gosta da Leila, mas não ama ela de todo o coração. Mas eu sou a irmã dela e amo ela de todo o coração! Ótima ideia, Leila! Venha! Deu certo! Leila! Eu descongelei e veja, minha alergia passou! Obrigada, mana! Desculpem, princesinhas. Esse foi o pior chá da tarde de todos. O quê? Está brincando? Eu nunca comi tanta comida gostosa na minha vida em nenhum chá da tarde. E eu nunca passei por tanta aventura. Ser congelada? Minhas amigas não vão nem acreditar nisso. Foi demais! É, parece que no final deu tudo certo. Podemos ir aqui toda semana, Elsa e Ana. Tudo bem, mas que tal da próxima vez, ao invés do chá da tarde, tomarmos um sorvetinho? Eu vou querer de flocos, morango, chocolate, baunilha. Ai, vai começar tudo de novo. Vou... AHAHAHAHAHAHAHA